Quero falar com você sobre um ponto muito importante que é essa parte aí dos espaçadores losangulares ou mesmo aquele espaçador lá vertical, tá? Lembre-se que você pode ter o nome aí na prática, tá? É muito chamado de carvalho marinho. Então, quando você escutar assim, né? O isolador ou o espaçador tipo carvalho marinho, né? Você vai lembrar que é isso aqui, tá? É um nome aí que é utilizado na área. Beleza? Porque ele parece com um carvalho marinho. Aí você vê lá três condutores, né? Mais um cabo em cima. Então, o cabo de cima é o cabo mensageiro e os três de baixo são as três fases do sistema ali, por exemplo, da rede de distribuição. No caso aqui em Pernambuco, é 13.8 KV, 13.800 volts, tá bom? Dependendo do estado que você está, essa tensão primária aí de distribuição pode mudar, tá bom? Mas aqui em Pernambuco é 13.800 volts. Então, como é que essas fases, elas se dispõem? Como é que elas são colocadas aqui? Isso é importante você saber, porque pode ser objeto de prova ou pode, numa seleção lá, o cara que está entrevistando, perguntar a você. Você sabe que dispositivo é esse aqui? Como é que são colocadas as fases aqui? Então, se você responde isso aqui de maneira correta, você ganha muito crédito, tá? Porque nem todos os profissionais que trabalham na hora dominam a teoria, né? Para poder, então, quando for para a prática lá, não ter problema. Poucos dominam. Então, o objetivo aqui do curso também é ajudar nessa parte, né? Dando aulas teóricas voltadas diretamente para a prática, tá bom? Então, veja, na parte de cima é sempre o cabo mensageiro. Você vai perceber que aqui em cima, vou até dar um zoom aqui para você, tá? A parte de cima aqui desse espaçador, ele tem o seguinte, eu vou te explicar aqui, ó. Ele é um pouco mais grosso. Quando você for trabalhar, se você for trabalhar, por exemplo, montando essas redes, você vê que aqui em cima, até o material dele aqui é um pouco mais robusto, tá? Aqui em cima, justamente porque é essa parte de cima com o cabo mensageiro passando, né? E esse cabo mensageiro, ele é aterrado, tá? Então, esse cabo aí, ó, ele vai estar meio que suportando o peso dessas três fases. E ao mesmo tempo que ele suporta o peso, ele faz essa separação aqui. Então, é um isolador aí, né? Muito importante, tá? Então, como é que são dispostas as fases nele? Ó, fase A, C ou A de um lado, fase A ou C do outro. Por exemplo, se você coloca a fase C passando por aqui, a A vai passar por aqui. Se você coloca a A passando por aqui, certo? A C vem para cá, certo? Ou seja, é vice-versa, né? Se você coloca a C, a A vai para o outro lado. Se coloca a A, a C vai para o outro lado. E a fase B sempre na parte de baixo. Aí, outro ponto importante, vou voltar e dar o zoom para você ver. Outro ponto importante é que esse bichinho aqui, ó, você vai ver essa marcaçãozinha aqui nele, normalmente tem. Então, você vai ver, ele vai ficar virado para o lado oposto. Essa parte aqui de baixo vai ser virada para o oposto, tá bom assim? Então, essa é a maneira prática de você instalar esses passadores losangulares, né? Oi, eu sou o engenheiro eletricista Jadson Caetano. Se você tem interesse em trabalhar um dia em uma concessionária de energia ou empresas terceirizadas dessas concessionárias, eu te indico a fazer o curso da eletricista de alta e baixa tensão. Montei esse curso pensando em você, que é técnico, que é engenheiro, que é eletricista e pretende atuar também nesta área. Adquirindo conhecimentos de linhas de transmissão, geração de energia, subestação elétrica, dentre outros tópicos do CEP, sistema elétrico de potência. Além, é claro, da parte de NR10 CEP, que você também aprenderá durante todo esse curso. Curso completo e com certificado. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 0819-815-78070 ou acesse o link deste vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri